Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião É a Rádio Futebol na Canela pautando a imprensa, pautando o futebol, pautando o que é importante Doe a quem doer, sem mimimi, ninguém aqui fala de pessoas, nós falamos de futebol Então pra debater com a gente, esteja preparado pra falar de futebol E falando de futebol, eu fui no Morenão agora há pouco pra gente testar Vou trocar o hino do Palmeiras aqui rapidinho, tá galera? Rapidinho, torcida palmeirense, já já eu volto o hino do Palmeiras, um segundinho só Fui no Pedro Pedrocian com a equipe agora há pouco, testar os nossos equipamentos Que estavam faltando só o teste no estádio, né? E nós fomos no Pedro Pedrocian, aliás quero agradecer ao seu Alberto Pela ajuda que nos deu, né? Toda os funcionários da UFMS que abriram o Morenão para a Rádio Futebol na Canela Meu muito obrigado, né? Totalmente atenciosos, né? Estão dispostos a colaborar, é bom que a gente diga, né? Estão cada pessoa no seu lugar disposta a colaborar Meu muito obrigado a todo mundo que nos recebeu nesta tarde lá no estádio Pedro Pedrocian E nós pudemos ver o gramado de perto, né? O gramado que foi garganteado pelo vice-presidente e coordenador de competições da Federação Marco Antônio Tavares, que deve ser jardineiro da UFMS ou da Federação, né? Porque ele foi falar do gramado do Morenão, aliás ele poderia falar do gramado de todos os estádios, né? Não só do Morenão, já que ele é especialista em gramado, né? Eu confesso que eu sou leigo em gramado Eu estudei matemática, depois jornalismo, fiz antes engenharia ambiental, né? Mas tenho noção de gramas, não de gramados, né? Aliás, no Mato Grosso, pelo pouco que eu estudei, não tem nenhum gramado para futebol Todos os gramados são para jardim de residências, né? Mas o especialista do assunto é o vice-presidente e coordenador de competições Que deve ser muito competente para falar do assunto, já que ele quis pautar a imprensa semana passada Dizendo que quem não sabe como que cuida de gramado, olha, vejam como está o gramado Uma porcaria, gramado do Morenão segue uma porcaria As fotos estão aí tiradas pelo Nelson Corrales, está uma porcaria Um lixo, é que antes não tinha gramado Então o bonitão acha, porque fez implante de grama É igual o cara que é careca, igual eu, e fez implante capilar Acha que está bombando, está bombando coisa nenhuma Está bombando coisa nenhuma, está uma porcaria o gramado do Morenão Segue uma porcaria, inclusive com cogumelos, tá? Então nós estivemos lá e vimos em loco Nossos repórteres pisaram no gramado, tá? Porque o Morenão recebeu muito bem a Rádio Futebol na Canela, tá certo? Então agradeço mais uma vez o seu Alberto e toda a turma da Universidade Federal Que também nos recebeu na tarde desta segunda Para nós testarmos o nosso equipamento Para levar a você, ouvinte, o melhor som do rádio esportivo sul-matogrossense Quando eu estava voltando do Morenão com a equipe Me informaram, aliás, o Marcelo da Silva, que é o nosso comentarista Perguntou se eu tinha lido uma nota de esclarecimento Não li Publicada pelo Wanderson Bogarin, que é o cara Não vou nem falar do Wanderson Desculpa, do Wanderson não Desculpa, Hudson, do Hudson Hudson Bogarin, que foi quem publicou Vou nem falar do Hudson, que ele não tem nada a ver com isso É assinada pelo Marco Antônio Tavares, tá? Não é pela Federação, é pelo Marco Antônio Tavares Aliás, o site da Federação, desde que eu saí, está uma tristeza, né? É só nota de esclarecimento e edital de convocação O Cesar, contrata um assessor de imprensa, pelo amor de Deus Urgente Pelo amor de Deus Pra ontem Marco Antônio Tavares, vice-presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul E atual diretor de competições e entidade Vem esclarecer acusações infundadas por parte da mídia esportiva Vejamos quais são as acusações No dia 23 de novembro de 2020, às 18 horas Portanto, após o expediente Recebemos do Maracajú Atlético Clube ofício Solicitando afastamento do Campeonato Sul Mato Grossense de Futebol Profissional 2020 E após juntar documentos de instrução Informamos tal decisão ao TJD Incluindo aí recomendação de Secretaria Especial de Esportes Para não punição de clubes que porventura não pudessem cumprir Com novas datas impostas pela pandemia do Covid-19 Mesmo documento no Chega do Corumbaense Futebol Clube Com sua solicitação de afastamento na mesma competição Esse tem sido o nosso comportamento Perante os fatos que se apresentam à diretoria de competição Medidas de encaminhamento e tomada de decisões dos prazos legais Resguardando sempre os interesses de nossos filiados e diretores E quem temos prestado esclarecimentos e respostas Fato Ninguém questiona isso Aliás, só faltava isso, né? A federação receber e não encaminhar o pedido de desistência, né? Era só o que estava faltando Até aí, corretíssimo Ninguém falou o contrário Momento nenhum nós dissemos que a federação não encaminhou Nenhum momento Adiante Costumeiramente Temos recebido ataques infundados de parte da mídia esportiva Pode citar a Rádio Futebol na Canela, ô Tavares? Pode citar Não tem problema não Que quer a condução de assuntos internos sejam tratados a seu modo E isso tenha certeza não será feito Não É de modo público Porque o futebol não é seu, Tavares O futebol não é do Bosco O futebol não é do Lote O futebol não é do TJD ou do STJD O futebol é público Embora vocês achem que seja de vocês Os nossos assuntos de nossos filiados são e serão tratados internamente Com a devida proteção legal e encaminhados a quem de direito Sem necessidade de explicação a quem quer que seja A não ser as que compõem o processo legal A TV Morena compõe o processo legal, Tavares? O Globo Esporte compõe o processo legal? Por que que você falou pro Judson Que tinha um documento Que livraria corumbaense e maracajú da punição Caso eles entregassem até dia 23? Hã? Por que que você Prestou essa informação ao Globo Esporte? O que que eles iam decidir? Nada Então eles não compõem o processo legal Você falou porque você quis Tá? Então não venha soltar uma nota Dizendo que compõe o processo legal Não, você não convocou uma coletiva Você foi específico Deu a informação pro Judson do Globo Esporte Que corumbaense e maracajú não seriam punidos Os diretores de maracajú e corumbaense Disseram a mesma coisa Porque segundo você Segundo você Até o dia 23 não haveria punição Baseado sabe Deus no quê? Já é de costume desse reduzido grupo Atacar as pessoas Como foi o seu João Garcia do Acdamanense Ilie Vidal do Aguia Negra Estevão Petralas do Operário Walter Mangini do Comercial Francisco Cesar de Oliveira E o próprio TJD De forma gratuita E desconsiderada É, desculpa Atacar as pessoas ou os clubes Que elas dirigem? Como dirigentes O TJD é uma pessoa Também em Tavares É a pessoa Ou é o dirigente de clube? Você caiu em contradição Aqui nesse parágrafo Meu irmão O Walter Mangini Não pagou ninguém E você concorda? Petralas não sabe se fica ou se vai Chamou vocês de coronelismo do futebol O Ilie Vidal diz que a Série D não vale nada O João Garcia falou que graças a Deus saímos da Série D Não conseguiu manter o time para a Série D A Celina de Meli Dantas não rebaixou em Viema Novo Operário Não julgou Eduardo Arroz E você quer que esse grupo reduzido Que fez você emitir uma nota De esclarecimento O grupo é reduzido Mas você está muito indignado, né? Por conta desse grupo reduzido Pelo jeito você dá uma importância para nós do caramba, né? O grupo é reduzido Mas a importância que nós temos levou a nossa equipe Te fazer emitir uma nota de esclarecimento Obrigado pela moral que você nos dá Obrigado pela audiência Obrigado pela preferência Você está mostrando para a gente que nós estamos no caminho certinho Nós estamos tocando na ferida do futebol Respeitamos a opinião de todos os segmentos da sociedade Incluindo a mídia séria Pois dela depende a propagação das coisas do futebol Ora boas, outras nem tanto Mas que se juntam nessa argamassa de dificuldade Que é fazer futebol em um local sem muitos investimentos Baseados muitas vezes no empirismo e na boa vontade Mas sobretudo no amor da camisa de um clube Por isso é necessário respeito às pessoas e às instituições Você que faltou respeito Quando você mentiu para o corumbainse e para o maracajú Que eles não seriam punidos Vocês faltam respeito com o torcedor Quando vocês não punem quem tem que punir baseado no regulamento Ninguém está falando de pessoas O que você faz da sua vida é problema seu Mas o que você faz aí na federação é problema do futebol Quando você mexe com curso de treinador De gestão, de ping-pong Do que você quiser mexer menos de futebol Aí a federação dê futebol Tá certo? Dê futebol Lamentamos chegar ao ponto de esclarecer o que nos parece esclarecido Claro, vocês são perfeitos Quando foi que vocês assumiram que vocês erraram na vida? Quando que você deu a cara para bater e dizer que você errou? Quando, Tavares? Quando que um dirigente... Vocês pediram desculpa dos 11 a 0? Vocês pediram? Vieram ao público pedir desculpa pelo 11 a 0? Não Vocês não erram, cara Vocês são perfeitos O grupo pequeno são vocês Que estão ficando cada vez mais reduzidos Mas a partir de agora Aqueles que se lançarem no trilho da ofensa Da injúria e da difamação Responderão nos canais competentes da justiça Concordo Eu concordo e assino embaixo Quem ofende pessoa Se a pessoa se sentiu ofendida Por ter ofendido a pessoa O pai O marido O filho Tem que ir na justiça mesmo Agora Quem é pessoa pública Se não quiser receber crítica Pede para ir embora Por que não pede para ir embora? Vai embora da federação, Tavares Larga isso daí Se você não está aguentando pressão Larga, vai embora Vai cuidar do tênis de mesa Vai cuidar da semédio Vai cuidar de qualquer coisa Agora, se você quer ir para a justiça Nós também vamos Muda a tabela só uma vez Fora do prazo, Tavares Muda Muda a tabela do campeonato, Tavares Você que é o coordenador de competição E o responsável técnico Pelo futebol Uma vezinha só Fora do prazo previsto em lei Eu te desafio A você mudar Uma vez fora do prazo Você vai ver o que é justiça Você vai ver o que é justiça, Tavares Se alguém aqui te ofendeu O programa está no ar aí Na íntegra Ninguém esconde nada Se alguém ofendeu a pessoa Basta procurar a justiça Agora, se você vai falar de futebol Vamos Você está pronto para ir para a justiça Nós também estamos Vamos E nós vamos com O governador Nós vamos com O diretor de esportes Da Fundesport Nós vamos com mais gente Que mais gente está parando para nos ouvir Você que está achando Que nós somos um grupo pequeno É verdade Nós somos meia dúzia Mas que fez você Numa manhã Ou tarde de segunda-feira Elaborar um texto Porque você está pressionado Você está contra as cordas Você falou que dois times iam escapar E não escaparam Você tinha que ser demitido Mas você não vai ser demitido Infelizmente Nós vamos ter que aguentar Mais lambanças na tabela do campeonato Nós vamos falar de futebol Mexe na tabela Uma vez fora do prazo Já que você quer falar de justiça Vamos ver quem que vai para a justiça Campo Grande 17 e 19 Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião